Agora o mundo da internet ficou tão fácil que até aquelas pessoas que não tinham idade pra isso estão navegando. Nani, vou criar minha home page. Easybox, o novo conceito de acesso à internet pela TV. Mais fácil, mais rápido e muito mais barato. Easybox, o mundo da internet tão fácil que dispensa até o computador. Easybox, em lojas de informática, eletrônicos e grandes magazines. Easybox, em lojas de informática, eletrônicos e grandes magazines.